Como me foi feita a pergunta sobre o milagre maior que mais me emocionou foi justamente um trabalho que eu fiz no Maranhão, em Pindarémirim Deus operou um milagre naquele tempo, tempo super lotado, muita gente o Senhor estava batizando 25 com Espírito Santo já naquela hora e de repente ouviu-se um grito em meio àquela multidão que lotava aquele tempo em Pindarémirim no Maranhão Irmão Elson, a minha mãe acaba de falecer eu do púlpito, ao olhar a multidão eu disse, ela não faleceu é uma bênção que eu pedi para Jesus e o pastor da igreja está ciente até porque quando eu cheguei eu conversei com ele do gabinete e o pastor olhou para mim e sorriu e nós fomos ao encalço daquela mulher e a sua filha muito agitada disse o Senhor disse que a minha mãe não morreu? eu sou enfermeira, olha aqui botou a mão aqui na veia horta disse, aqui está morta, eu estou acostumado a lidar com difuntos como é que o Senhor disse que minha mãe não está morta? olha aí, minha mãe morreu ela disse, não morreu porque eu fiz um pedido ao Senhor Jesus aqui quando cheguei aqui em Pindarémirim falei com o pastor da igreja que queria um milagre grande e o Senhor Jesus me atendeu eu fui ao encalço daquela mulher afastei, mandei que recuasse a multidão e disse, como é o nome dela? e foi me dito, fulana eu disse, Senhor, aquele pedido que eu lhe fiz devolva a vida a essa mulher para que essa pequena cidade tome conhecimento de que o Senhor Jesus não é um Deus raquítico que está parado, morto, pendurado em qualquer parte ele está em nosso coração ele está em nosso meio ele está conosco devolva a vida a esta mulher agora quando eu disse assim, meus amados aquela mulher estremeceu e glorificou o nome de Jesus Glória a Jesus a multidão vibrou e glorificou o nome do Senhor e depois chegou ao conhecimento do médico da cidade ele me chamou pois eu fui parar no médico porque depois desse milagre eu caí não sei por que eu caí eu acho que a carga foi tão grande que eu não suportei e caí e me levaram para o posto médico e ao chegar lá o doutor disse eu já sei o que houve eu já sei o que houve tu és um homem de Deus entre aqui no meu gabinete e ore por mim mas o que está acontecendo depois você vai saber aí eu fiz a oração por ele ele disse eu sou o presbiteriano desviado e estou voltando para Jesus Glória a Jesus olha a cidade toda vibrou a igreja aquela região toda tomou conhecimento esse é o milagre que me satisfez depois disso aí se Jesus quiser me preparar e me levar embora já estou satisfeito olha eu dou graças a Deus porque eu não sou apenas simplesmente um cantor eu consegui conciliar o trabalho de cantor evangélico como também de um autêntico evangelista que Deus se digne abençoar todos quantos ouvirem esse testemunho que a fé de cada um seja aumentada a cada dia amém um homem queria matar o pastor em pleno culto em Vila Brasil São Gonçalo e era o pastor Otto na Assembleia de Deus em Vila Brasil Itaboraí Rio de Janeiro na direção do pastor Otto vimos o poder de Deus sendo derramado quando foi batizado com o Espírito Santo 44 irmãos e havendo muitas curas e decisões um homem desconhecido foi a igreja com um cacete para matar o pastor aconselhado pelo porteiro deixou o cacete ao lado de fora na frente da igreja ficando combinado que no término do culto ele podia matar o pastor e o culto prosseguiu o homem foi dominado pelo anjo do Senhor e pelo poder do Espírito Santo o homem valente não resistiu e caiu aos pés de Jesus todo o povo glorificou a Deus e a igreja foi renovada ele estava perturbado e eu dizia aos irmãos deixe-o entrar chegou a hora dele matar o pastor e ele entrou com aquele cacete na sua mão e quando chegou em frente do púlpito ele caiu ajoelhado chorando e levantou os braços e aceitou Jesus como salvador parei muito pouco em meu lar viajando viajando por este Brasil lá fora apenas seis estados do Brasil não tive o privilégio de conhecê-los 15 de maio de 93 em 15 de maio de 93 em campanha realizada na Assembleia de Deus na rua Helena Realengo Congregação de Bambu Durante três dias Deus Deus operou maravilhas tendo curado uma senhora professora cega e paralítica há alguns anos essa mulher andou na presença de todos e glorificava o nome de Jesus quando coloquei as mãos sobre seus olhos ela exclamou missionário pode tirar suas mãos Jesus já me curou pois já vejo o nome de Jesus escrito aí sobre o púlpito em ato contínuo essa mesma mulher perguntava pelo homem de branco que estava no púlpito do meu lado e dizia que quando eu desci do púlpito para orar por ela aquele varão de branco descia comigo e ela muito entusiasmada perguntou você ele não é seu amigo ele desceu na sua frente quando você veio ele estava aqui do lado um senhor alto vestido de branco cadê ele que eu não vejo mais ele estava lá sentado no púlpito do teu lado e eu então comecei a glorificar o nome de Jesus e notei que o senhor se fez presente naquela noite e a mulher voltou curada e ela deu testemunho e disse que havia ficado cega e paralítica quando recebeu um buquê de rosa enfeitiçado e quando chegou no templo no dia do casamento quando ela colocou o seu pé direito no primeiro degrau da igreja ela ficou cega e paralítica e na oração quando nós oramos por ela na igreja os demônios saíram dela e ela voltou a enxergar e voltou andando para sua casa o nome de Jesus mais uma vez foi glorificado em Brasília teria que pregar em uma igreja mas não tinha mensagem orei ao senhor durante três dias com jejum então pela madrugada um varão apresentou-se para mim falou-me em alto som São Mateus sete vinte em diante nessa igreja foram batizados com o Espírito Santo dezessete irmãos nós vimos a glória de Deus vimos aquelas damas vindo à frente tirando o batom dos lábios arrancando os brincos falando em línguas e o nome de Jesus sendo glorificado em meio àquela multidão era uma igreja missionária vimos a glória de Deus em Cavalcante no Rio de Janeiro o varão apareceu quando eu orava a Deus para saber o que deveria pregar na congregação em Silva Vale outra vez o varão umbrador desperta-te tu que dormes levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá Efésios 5,14 e ao chegar naquela igreja eu disse aos irmãos eu não vou fazer pregação mas vou conversar com vocês sobre o que o Senhor me falou essa madrugada e era uma quinta-feira e ainda não havia sido batizado nenhum com o Espírito o Espírito Santo e naquela noite Deus me revelava um homem com um problema de opressão e o outro coração eu o chamei à frente orei por eles perguntei vocês querem Jesus? eles disseram queremos sim pois como é que o Senhor sabia que eu sofria do coração? e como é que o Senhor sabia que eu estava com esse problema de opressão? o Espírito Santo sabe de tudo e eles aceitaram Jesus e os crentes foram batizados 16 irmãos foram selados o nome de Jesus outra vez glorificado volta redonda o varão falou comigo para que eu lesse para a igreja 1 Pedro 4 7 em diante falando sobre o amor entre os irmãos houve choro e foram batizados com o Espírito Santo 23 irmãos e outros curados havia um homem com problema no maxilar inferior e eu dizia lá atrás está a prova que Deus me falou essa madrugada aquele homem tem gastado o que não tem ele já não tem um centavo mais atrás de médico aqui na cidade para colocar o seu maxilar inferior no lugar mas o Jesus que me falou esta madrugada vai curá-lo agora para que vocês tenham prova de fato que Deus falou comigo e dei um tapinha no maxilar inferior daquele homem e o maxilar veio voltou para o lugar e o pastor me disse você o conhece de onde eu disse eu nunca o vi estou vendo ele hoje Deus está falando comigo a respeito dele e em resenha de Rio de Janeiro foram batizados com o Espírito Santo 23 irmãos eu pedi ao Senhor que fizesse isso e ele fez o varão apareceu-me outra vez dizendo em alto som aos romanos 1 e 27 e havia de fato esse problema entre os irmãos parque São José campus estado do Rio de Janeiro também Deus me deu pela madrugada o varão falou comigo leia 1 Pedro 2 e 16 e Deus abençoou grandemente aquela congregação na cidade de Presidente Médici Maranhão ao chegar naquele naquela pequena cidade pedia um dos irmãos que tinha em seu carro um aparelhagem de som que saísse pela cidade convocando cego surdo entrevado paralítico epilético febris todo tipo de gente que ele pudesse encontrar que lotasse a igreja que anunciasse que enchesse a bola e que dissesse a população que tinha um homem de fora que Deus ia operar milagres e maravilhas a igreja lotou a igreja super lotou e veio em meio a essa multidão um casal e este casal combinou em casa minha velha eu vou atender o chamado desse moço que está aí eu sou entrevado mas eles tem mania de chamar a gente para ser crente se esse Jesus não me curar eu não vou aceitar e você também não aceita tá minha velha então eles combinaram e está bem meu velho e a igreja lotou e quando Jesus começou a derramar o Espírito Santo eu me lembrei já quase no fim do culto desse casalzinho então lá atrás estava ele sentado sobre uma cadeira eu fui ao encontro dele e ele disse o senhor crê que pode andar ele disse creio eu vou lhe passar fogo comecei a passar as mãos nele dei uns tapinhas nas suas pernas e então eu lhe disse levante-se e ele então levantou-se e começou a andar e o povo quando viu aquele senhor andando e eles nunca tinham visto o milagre começaram a gritar a igreja gritava e dizia o seu fulano está andando olha lá o seu fulano está andando e foi aquela gritaria e gente falando em línguas e ele veio caminhando em direção do púlpito ao encontro de sua companheira e ao aproximar-se dela e ele disse para ela aqui minha velha eu estou curada e ela disse você aceitou meu velho ele disse eu aceitei aceita minha velha ele disse não eu não estou enxergando eu combinei com você só aceito esse Jesus se eu ficar curada se eu não ficar curada eu não aceito você ficou então você vai cuidar de mim vamos embora Jesus não me curou não eu não quero ser crente aí quando ela virou-se para sair com ele ela deu aquela parada e disse eu estou vendo as coisinhas eu estou vendo as coisinhas e parou está vendo minha velha eu estou vendo aí está melhorando está clareando então aceita minha velha ela disse pois eu aceito e ela voltou e aceitou Jesus como salvador e o povo dava glórias e chorava e glorificava o nome de Jesus aleluia não demorou muito tempo recebi um telefonema do pastor Ivanildo Guajaramirim Porto Velho que faz divisa com a Bolívia cidade de Guajaramirim o pastor dizia o seguinte convidei um cantor para vir em nossa festa mas o mesmo me pediu uma soma absurda e você quanto pede para vir aqui pois temos lido os testemunhos na contracapa de seus elipês entendemos que o irmão seria útil nos trabalhos cantando e pregando e fazendo a obra do Senhor tendo lhe dado a resposta imediatamente prepara-me uma esteira bem grossa e coloca-me em algum canto para repousar e vou levando comigo alguns elipês e o poder de Deus a minha carta foi apresentada ao ministério e todos aprovaram e glorificaram a Deus foi-me reservado um quarto em um pequeno hotel distante da igreja pela madrugada comecei a orar e pedindo ao Senhor que me revelasse o problema e de repente um farão apresentou-se com uma folha de papel ao maço pautado e no centro desta folha havia uma circunferência e bem na tangente havia o nome da pessoa problemática Oliveira no cúlpito perguntei ao pastor pelo Oliveira ele levou um susto e me disse quem já foi lá no hotel fofocar tendo-lhe dito que o varão de Deus havia me revelado desenhei tudo que o varão me mostrou e o pastor sentiu-se feliz e maravilhado o pastor começou a falar-me sobre o irmão este homem foi separado para o ministério e me confessou que havia assassinado um homem há 18 anos e fugiu para Guajaramirim e por isso não podia pertencer ao ministério o varão me disse o seguinte fale com meu servo para ir a comarca mais próxima da cidade que ele vai ter uma surpresa vem lá chegando ouviu do juiz esse crime prescreveu-se você gosta dele e acha que o mesmo está convertido aproveite-o na obra pois o perdão dele agora é com Deus e o nome de Jesus foi glorificado e o irmão foi reintegrado ao ministério daquela igreja em 1987 fui enviado ao estado de Rondônia ficando hospedado em Porto Velho na residência do pastor Luiz Fontes que nessa época era o presidente do campo nesse estado o desejo do pastor Luiz era viajar comigo ao estado do Acre a fim de fazer uma campanha evangelística nesse estado tendo mesmo me perguntado se conhecia o Acre tendo-lhe dito que sim então o pastor Luiz Fontes olhou para mim e me perguntou quando você esteve no Acre respondi-lhe que esta madrugada meus irmãos e amigos creiam se puderem eu fui arrebatado de Porto Velho até ao Acre naquela madrugada por um varão o qual me colocava sobre um templo e construção e ao mesmo tempo o mesmo me mostrava um templo abandonado com excremento de cavalo na entrada da porta principal e a parede do lado direito estava totalmente no chão deixando transparecer abandono total e em seguida o mesmo varão colocava-me sobre a congregação e mostrava-me o obreiro dormindo então lhe disse se eu fosse o pastor desse campo trocaria o obreiro desse lugar na terça-feira voamos para o Acre e a primeira coisa que o pastor fez visitar o templo em construção o pastor saiu na frente eu no meio e o pastor local atrás quando chegamos em frente o templo qual foi a surpresa conforme lhe fora relatado assim o problema foi encontrado quem se coloca à disposição da obra de Deus consegue ver coisas espantosas nunca vistas em nossos dias igreja fechada pelo padre o pastor Alexandre achou por bem me convidar para essa última tarefa em Itaitu dizia-me o templo está fechado em uma ilha fluvial há seis meses e estamos com dificuldade de executar esse trabalho nesse lugar você quer ir conosco quero eu vou de carro não vou de navio não que eu não sei nadar então os irmãos subiram navio acima rio acima aliás e eu fui de carro com ele quando chegamos colocamos aparelhagem de som armamos o palanque enfrente o tempo e ao entardecer começamos o trabalho e o pastor me recomendou não fale em santo não fale em Virgem Maria não fale o nome do padre não toque em nada da igreja católica para não dar problema se não vai correr sangue que o povo aqui é muito zangado inclusive o padre desse lugar não gosta de crente então começamos o trabalho e os irmãos já timidamente começaram a louvar o nome de Jesus o pastor começou a falar deu a palavra ao seu auxiliar e depois passou para mim e me recomendando tenha cuidado vigie para não correr sangue e de repente eu comecei a cantar João evangelista viu um grande trono branco e nele estava Deus comecei a cantar este hino e depois comecei a falar e nisso que eu começo a falar eu me lembrei eu fui criado em colégio interno o padre ele me ensinou ele a palavra de Deus mas não me relatou corretamente que quem salvaria a humanidade era aquele que havia de nascer da Virgem Maria e eu comecei a falar e comecei a falar e de repente eu ouvi uma voz bem no meu ouvido há um homem aqui que está foragido da cidade chame-o à frente porque o meu nome vai ser glorificado eu disse o Jesus dos crentes aqui desta ilha o dono daquela igreja que está com aquele cadeado enorme está me dizendo que há um moço aqui foragido lá do centro da cidade ele sabe que se ele voltar para lá ele vai morrer vem aqui à frente que se você aceitar Jesus você não vai morrer mais ele levantou sou eu e gritou lá no meio da multidão e veio veio andando e veio um parente com ele e eu ouvia quando a pessoa dizia para ele vai ele é do Rio de Janeiro ele não te conhece ele está sendo Deus está falando com ele ele veio chorando e aceitou Jesus como salvador e o povo estava em volta dos irmãos com facão na cinta garruxa chapéu na cabeça fumando cigarro esperando a hora do ataque o sinal do padre para arrebentar com os crentes e eu comecei então e continuei e de repente nisso que eu continuo falando a palavra de Deus eu ouvi outra vez uma voz dizendo-me o seguinte do teu lado esquerdo há uma mulher que é tida aqui como louca ela corre com os cabelos arrepiados sofre dores no abdômen chamem na frente e ore por ela porque vai ser o sinal então eu chamei e a mulher veio e ficou de frente para mim e me disse como é que o senhor me conhece de onde é que o senhor me conhece e eu disse eu não te conheço mas o dono daquela igreja que está com aquele cadeado enorme conhece todos vocês aqui então eu disse demônio imundo em nome de Jesus sai desta mulher e ela rodopiou e caiu e ficou como morta e quando ela ficou como morta aquele pessoal que estava com aquele facão na cinta todo mundo armado correu e ficou de frente para mim e disse missionário agora se o senhor não fazer essa mulher viver agora o senhor vai ter conosco agora e aí irmãos eles não sabiam do segredo eu disse perguntei pelo nome dela como é o nome dela fulana eu disse fulana levante-se e liberta ela deu aquele salto ficou em pé e sacudiu a roupa e disse onde é que eu estou você está aqui entre nós você quer aceitar Jesus como salvador ela disse quero e ele disse agora os valentões que queriam matar os crentes vocês querem enfrentar o crente poderoso o Jesus poderoso agora quem quer enfrentar o Jesus poderoso com essas armas vem aqui a frente e aí aqueles 25 pessoas vieram a frente e foram colocando no palanque colocando arma colocando facão e aceitaram Jesus como salvador naquela noite nós vimos a glória de Deus e quando olhamos para o tempo estava sem o cadeado a portinha bem escancarada e entramos lá para a congregação e fomos agradecer o Senhor Jesus por esse milagre amém está na hora da gente aprender e ouvir histórias maravilhosas que vão edificar nossa vida com o nosso convidado de hoje eu estou falando do cantor Elson Rodrigues que está aqui meu irmão muito obrigado pela sua presença me sinto muito honrado pela sua presença aqui o senhor gosta mesmo de cantar sim e fala também alguma coisa mas essa história do senhor nem sempre foi cantoria o senhor teve uma vida muito dura na infância principalmente sim muito difícil o senhor nasceu onde cardoso moreira município de campo os goitacases e o senhor lembra qual a lembrança que o senhor tem de família eu falei aqui até no início o senhor perdeu muito cedo seus pais que impacto isso teve na sua vida e como foi sua vida a partir daí bem eu perdi meus pais ainda muita com a idade muito tenra ainda e aos seis anos de idade eu perambulava ali pela cidade cidade digo Lebron ali no no Rio de Janeiro pela rua o senhor era um menino de rua pelas ruas eu dormia debaixo das marquises ali no Lebron o senhor comia pedia dinheiro e ia se alimentando eu me alimentava através daquelas empregadas que trabalhavam na casa daqueles patrões aquelas madames fazia amizade pedia e pegava o restinho da comida e eles me davam aquela comidinha gostosa opa então o senhor comia bem mas só que eu não dormia em casa só me alimentava mas não dormia em casa eu dormia na rua debaixo das marquises eu e mais dois irmãos foi quando e isso com seis anos seis sete anos de idade ou até que idade porque é muito duro para uma criança jovem ter seis aninhos foi quando a polícia veio eu detestava a polícia mas agora eu amo a polícia porque meu filho é quase oficial da polícia mas o senhor tinha que correr eu tinha que correr deles para que eles não me apanhassem mas agora o seu filho é oficial então o senhor que está botando a polícia para correr agora o meu filho foi para a polícia eu fui para a aeronáutica Deus me abençoa na aeronáutica e eu hoje sou da reserva da aeronáutica e em que momento dessa vida dura difícil o senhor teve contato com a música ou já com seis aninhos o senhor pela rua já cantava como foi que a música nasceu no seu coração e você desenvolveu essa carreira musical a música nasceu ainda no colégio interno quando o tintureiro veio e me apanhou me levou para o colégio interno isso em que estado isso já foi em Minas Gerais eu fui apanhado ali no Lebron debaixo daquelas marquises e me levaram para Viçosa Minas Gerais grande Minas é o patronato era um patronato e lá eles me ensinaram música e me educaram eu não sabia ler nem escrever então eu eu quero bem aos mineiros porque eles me ensinaram a ler e a escrever e foi muito bom tanto é que eu prestei concurso aqui no Rio e consegui passar na aeronáutica devido ao estudo forte que eles me deram lá entendeu? e o seu contato com o evangelho aconteceu onde? isso era um colégio religioso religioso de freira o pessoal fala as vezes não não porque só você é homem não podia ser freira era um colégio religioso internato internato mas eles aplicavam muito muitos ensinamentos bíblicos ok porque a bíblia vivia trancafiada numa gaveta e só poderia ler aquele livro o aluno mais adiantado da classe que era eu e a professora ia abrir a gaveta tirava a bíblia ela marcava São João aí eu lia São João coisa linda São Lucas eu lia São Lucas pros alunos mas ela não sabia que aquilo que eu estava lendo estava entrando no meu coração uau então eu me senti frustrado praticamente condenado porque eu vivia judiando de uma turma que o chefe de disciplina me deu pra zelar por aquela turma e eu batia muito naquelas crianças dava bicuda pra alinhar aquela coisa toda e meu padroeiro era São Sebastião e eu contestei com ele ele disse escuta São Sebastião porque tu não me tira esse negócio de estar judiando dos alunos eu já te pedi tanto você não consegue me tirar essa malícia Deus está judiando dos meus companheiros e um belo dia marchando pra cidade 7 de setembro em Viçosa encostamos assim num barranco o chefe de disciplina disse vamos parar parou todo mundo e eu encostei e fiquei olhando pro céu e disse Deus afinal de contas quem é a verdade por que São Sebastião não tem forças para me tirar esses males que atrofiam a minha alma que destrói o meu coração essa malícia da minha vida aí eu vi no céu aparecia um crucifixo amarelo e eu vi Jesus naquela cruz com aquela coroa de espinhos então eu pensei comigo bom então meu padroeiro agora vai ser Jesus Cristo e nisso aquelas imagens horríveis que tinha no colégio interno eu era o puxador de reza eu era o rezador mas eu passei a puxar a reza mas aquelas imagens já não entravam mais no meu coração a minha ficção era Jesus Cristo então eu tapeava o negócio eu dizia Jesus Cristo revelar pra alguém se revela por nós entendeu eu falei ai meu Deus quando eu sair daqui e ir pro Rio de Janeiro eu vou procurar um lugar que se fale de Jesus e o senhor já cantava antes do colégio não o Rio de Janeiro que trouxe essa coisa da música pro senhor eu lá eu estudei seis meses de música no colégio interno e queria ser um músico mas não foi possível aliás eu fui prestei até concurso pra aeronáutica pra banda de música e sobrei eu fui pras fileiras entendeu eu não passei pra ser mas ai começando cantando na igreja descobri você canta procura fulano procura beltrano mas eu pensei eu chegando ao Rio de Janeiro quando eu terminei o primário um primário bem feito com distinção era sem distinção eu cheguei no Rio de Janeiro perguntei meus irmãos mais velhos escuta aonde é que se fala de Jesus Cristo aqui ai me disseram tem uma igreja ali do pessoal que grita muito berra muito você já vai pra lá você nem gozou a vida chegou agora no colégio e já vai pra lá eu falei lá fala de Jesus ai diz fala então eu quero ir pra lá ai eu fui pra lá e de lá eu não saio até hoje e até hoje eu tinha três aninhos e me entreguei pra Jesus e estou aqui até hoje meu Deus você canta eu estava aqui eu estou com vários CDs irmão Nelson aqui ó ou Anticristo aqui são os melhores louvores mas você canta muito escatologia ou seja fim dos tempos sinal da besta volta de Jesus o senhor ama Apocalipse o livro de Apocalipse porque que o senhor canta tanto o fim dos tempos a besta essa temática que é tão forte no seu coração foi na verdade o primeiro livro que eu comecei a ler quando cheguei no Rio de Janeiro já rapazinho comecei a ler o Apocalipse e achei importante falar isso pra multidão em praça pública mas eu meditei comigo o seguinte se eu chegar e pregar sobre o Apocalipse o povo não vai parar pra me ouvir mas se eu cantar é isso aí o povo vai parar pra saber que música é aquela que eu estou cantando eles vão me ouvir então resolvi cantar o Apocalipse seria muito melhor no caso cantar do que pregar sobre o Apocalipse e o senhor fez isso em praça pública é porque é muito duro é muito duro ouvir as coisas que estão no Apocalipse o povo não iria parar é verdade pra me ouvir e o senhor fez isso em praça pública foi por meio da praça que começou a cantar pra todo mundo eu cantava em praça pública e adorava ar livre é a pena que acabou aqui no Rio e não tem mais a gente não vê mais ar livre aqui é verdade é verdade entendeu parece que o tapar a boca dos evangélicos e ninguém mais fala ao ar livre olha aí crente a palavra de Deus olha aí crente carregado agora o senhor quantas músicas o senhor já comprou o senhor lembra? tem muito mais mais de 80 músicas por aí tem uma especial que o senhor gosta? uma que tem alguma história especial? bem a especial é essa daí quando eu fui gravar João viu a besta eu fui pro estúdio e alguém lá diz você vai cantar isso? João viu a besta? os crentes não vão abrir porta, janela pra te ouvir eu falei eu vou gravar porque orando a Deus eu vi no céu diversos discos voadores e eu ouvi aquela voz dizendo João viu a besta João viu a besta João viu a besta então eu vou gravar João viu a besta e é o CD que eu mais vendo é esse olha aí João viu a besta foi esse? foi o do João que chegou nas mãos do general? foi pro general Garrastazu Médis ele ouviu num programa da antiga rádio Copacabana é João evangelista viu um grande trono branco e nele estava Deus para julgar todos os pecadores grandes e pequenos que tanto Deus amou de sua presença fugiram os céus e terra é o juízo final é o juízo final então ele queria saber quem era esse camarada que estava cantando essas coisas ele queria saber sobre o juízo final então alguém foi a Brasília levou o LP pra ele não era LP é o LP e ele disse olha a minha família é evangélica mas eu não sou eu vou levar isso esse LP pra minha família no Rio Grande do Sul uau entendeu? pra ver de onde Deus tirou e a quem chegou a ouvir a sua música é a mensagem que ele se trouxe olha o Brasil inteiro me conhece através desses hinos aí quero agradecer a sua presença é uma honra tá recebê-lo aqui aprendemos foi muito bom nosso bate-papo Deus te abençoe e te usando muito tá bom? no meio dos castes sás de ouro João viu Jesus o Redentor a glória e a excelsa de Deus estava nele no meu Salvador no meio dos castes sás de ouro brilhava uma luz era Jesus e você como o Filho de Deus deve brilhar dando valor à cruz Jesus fala ao anjo da igreja recomendando santidade e amor é tempo de vida fervorosa seja sempre quente mas ao morno lança fora a igreja é santa com sangue foi comprada é tempo meu irmão ter a vida consagrada no meio dos castes sás de ouro ainda estou vendo o meu Jesus brilhando como o sol no seu fulgor zelando pela igreja igreja do Senhor Jesus fala ao anjo da igreja recomendando santidade e amor é tempo de vida fervorosa seja sempre quente mas ao morno lança fora a igreja é santa com sangue foi comprada é tempo meu irmão ter a vida consagrada é amor é e ame Obrigado.